Secretaria de Saúde de Aracaju iniciou a semana de luta anti-manicomial. Este ano, por conta da pandemia, não estão ocorrendo as ações presenciais. Mas as unidades continuam funcionando, respeitando as medidas de afastamento social. De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial de Aracaju, Xênia Coutinho, as ações da semana de luta anti-manicomial este ano estão sendo realizadas de uma forma diferente para evitar aglomeração e a propagação da Covid-19, mas sem deixar de lembrar da importância do movimento anti-manicomial. O movimento anti-manicomial acontece diuturnamente, porque é o modo de fazer, é o modo de pensar o cuidado em saúde no território, junto das famílias, não isolar os sujeitos. E nesse período de pandemia, acho que todo mundo está sendo lembrado do quanto é dificultoso, o quanto isso traz problemas para a saúde quando você se isola, quando você fica sem ver os seus parentes, sem ter sua rotina, quando você está em isolamento, não traz saúde. A coordenadora da rede enfatiza ainda os avanços no tratamento, como também o que ainda pode ser melhorado. Um dos avanços é ter uma rede como Aracaju tem, composta por seis CAPs, sendo que desses seis, cinco são CAPs tipo três, que funcionam 24 horas por dia, e que tem o acolhimento noturno, que é um acolhimento em que o usuário pode ficar até 15 dias no serviço para situações de crise e que ele não precisa ir para instituições hospitalares ou asilares. A rede ainda tem um programa de redução de danos, ainda tem uma unidade de acolhimento adulto. Compondo a rede, a gente ainda tem as referências de saúde mental na atenção básica. Agora a gente tem também o serviço de apoio psicológico remoto, que serve não só para os usuários, mas também para toda a população aracajuana, que nesse momento passa por fatores estressores. Neste período de pandemia, os serviços ofertados aos usuários dos CAPs na capital não foram interrompidos. Os CAPs estão funcionando normalmente. As únicas coisas que foram suspensas nos CAPs foram as atividades coletivas, porque são atividades que geram uma aglomeração. Mas os atendimentos individuais de toda a equipe multiprofissional, psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermagem, todos os atendimentos individuais estão mantidos, bem como os atendimentos para crise, os acolhimentos noturnos, os acolhimentos iniciais. Tudo tem sido mantido entendendo que esta rede tem um caráter essencial de serviço.